É ou não é que o trabalho dignifique É ou não é que um velho que à rua saia Pensa ao ver a mini saia e este mundo está perdido Mas se voltasse agora a ser repassado Acharia que o saioto é muitíssimo comprido É ou não é bondosa a humanidade Todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu Mas a verdade no acessa lá malé Que diz de aprender é que caio de mim se não for eu Digam lá se é e assim ou não é Ai não, não é, ai não, não é Digam lá se é e assim ou não é Ai não, não é, pois é Digam lá se é e assim ou não é Ai não, não é, pois é